Ela que me conduz, ela que serve como um combustível para eu seguir em frente. Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também. Ela fala comigo. Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida. É bom falar com Deus a partir de um rosto de mulher. Ela é a grande mãe do Brasil. O Brasil começou a se entender como um país em torno dela. Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes da minha história. É muito especial. É como se fosse uma prece. Sem música não há religião. Sem música não há Deus. É de sonho e de pó. O destino de um sol Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida Dessa vida Senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz nos desatentos Eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida A minha vida Eu não sei rezar, vira fora nossa, senhora de aparecida Legenda Adriana Zanotto